E todos nós sabemos que Bilio tem uma legião de admiradores. E um desses fãs é o jornalista e poeta Rafael Melo. Para homenagear o cantor a nosso pedido, Rafael Poeta, como também é conhecido, produziu e gravou um poema para Bilio. Vamos acompanhar. Bilio, galo de Campina, bulio com coco embolada, fez direito no pandeiro com o dedo na pandeirada. Cantou seu forró bodó e hoje Campina só é grande neste Brasil, por Bilio ser de Campina. Esta cidade agrestina é menor sem ter Bilio. Neste Brasil-quaranil, foi ele o maior carrego, saindo lá de paus brancos, uma vida sem sossego. Viu em Jackson do Pandeiro, o seu ídolo primeiro, a maior inspiração. Tocou na mesma toada, numa canção sincopada, fez a vida nesse chão. Sua mão a bater pandeiro, mexe com a terra local. Catolé vai para o geré, mirante é no pedregal. Menina escutando atento e idoso, cantando lento, sua voz é um trovão. E seus olhos são um raio, juntando num só balaio a cidade no São João. Teus olhos não abrirão, azuis como a cor do céu. Que Nossa Senhora cubra seu corpo com o seu véu, se o céu te escutar cantar. As nuvens vão estourar, cantando num grande coro, derramando neste inverno um dilúvio tão eterno para lavar nosso choro. Salve, Bilio! Que lindo, poeta! Obrigadão por dividir o seu talento com a gente, nessa homenagem tão justa ao nosso querido Bilio de Campina, que realmente descansou. Depois de praticamente uma vida inteira como nosso defensor do forró, da nossa cultura, da nossa arte, da nossa nordestinidade. E claro que fica a saudade, mas temos certeza que o legado de Bilio de Campina jamais será esquecido. A gente agradece a audiência de vocês, especialmente ontem e hoje, quando colocamos no ar duas edições especiais do nosso ITN, com a cobertura da morte de Bilio. Para nós que fazemos jornalismo, dias como esses redobram a nossa responsabilidade, por saber que estamos levando até vocês um conteúdo que fica para a história da nossa cidade e vai servir de memória para as gerações futuras. Obrigadão pela sua confiança mais uma vez e por todo o empenho da equipe da Rede Ita.